Chegou um cliente no seu escritório, você fez o planejamento previdenciário e viu que ele não teria direito à aposentadoria por falta de tempo de contribuição. Mas conversando com ele, ele te falou que ele trabalhou em meio rural. Olha só que ótima notícia! Agora você vai poder simular a aposentadoria híbrida, utilizando período rural e período urbano. E hoje vou te mostrar como fazer o cálculo da aposentadoria híbrida no CJ. Já estou com o CJ aberto. Agora vou selecionar um novo cálculo e procurar pelo cálculo previdenciário de concessão e clicar em começar. Vou selecionar aposentadoria, colocar o nome do cálculo e já volto aqui. Depois vou preencher o regime geral de previdência e calcular um benefício para aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida e clicar em gerar cálculo. Avançando, vai abrir a tela para você importar os períodos e os salários. Você pode tanto importar os períodos do CNIS ou adicioná-los manualmente. Lembrando que a maioria dos períodos rurais não costumam estar registrados no CNIS. Nesse caso, você pode importar o CNIS para os períodos urbanos e depois adicionar manualmente os períodos rurais. Vou adicionar manualmente cada um dos períodos e já volto aqui. Períodos devidamente importados, tanto rural quanto urbano. Vou avançar para a tela de salários. Novamente, você poderá importar os salários do CNIS ou adicioná-los manualmente. Vou adicioná-los manualmente e já volto aqui. Salários devidamente importados. Vamos avançar para a tela de resultados. Você poderá analisar por data, por requisitos e RMI e pela análise de requisitos. Vamos olhar cada um deles. Na análise por data, você vai identificar que seu cliente tem direito à aposentadoria por idade híbrida pós-reforma e pela aposentadoria por idade híbrida pela regra de transição. Vamos agora avançar para analisar os requisitos e a RMI. Nessa aba, o CJ vai te mostrar os requisitos, sendo os requisitos pós-reforma da aposentadoria híbrida, a carência, a idade e o tempo de contribuição. Todos foram preenchidos por esse cliente. Analisando a aposentadoria pós-reforma, esse cliente cumpriu a carência mínima de 180 meses, cumpriu o mínimo necessário da idade, que era 65 anos, e cumpriu com o tempo de contribuição mínimo de 20 anos. Com isso, você pode exportar os relatórios do tempo de contribuição da RMI e da melhor RMI em PDF e XLS e mostrar ao seu cliente. Para analisar a RMI, é só clicar em RMI e verificar. Você pode selecionar também para calcular a melhor RMI. E também é possível fazer o cálculo do valor da causa. Como no nosso caso é um cálculo de concessão, não se aplica. Vamos avançar para a próxima aba, que é a aba de análise de requisitos. Nessa tela, você vai conseguir ver análise de requisitos com data base na DIB e data base na data da reforma. Também é possível exportar o resumo. Viu só como é simples fazer um cálculo de aposentadoria híbrida no CJ? Espero ter ajudado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!